It's peace to be with you all, friends around the world, greetings from Brazil. Remember you are a very important person to God and to Jesus Christ. Here we are inviting everyone everywhere to receive Jesus Christ in your heart as your Lord and Savior. Glory to God. Oh, glory to God Almighty. Queridos preciosos irmãos, estou com a minha Bíblia aberta no Salmo 119, versículo 47. Alegrar-me-ei em teus mandamentos, que eu amo. Oh, meus queridos irmãos, coloque os teus afetos na Palavra de Deus. Medita nessa Palavra. Põe a Palavra de Deus quando você estiver andando de carro. Sabe, em casa, põe a Palavra de Deus. Vai ouvindo a Palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela Palavra de Deus. E você vai ouvindo e vai aprendendo e vai se fortalecendo e vai se curando. Vai se arrependendo, né? Vai sendo transformado. A Palavra de Deus, ela é mantimento, remédio, bússola. A Palavra de Deus pode nos tornar sábios. E como nós precisamos, né, irmãos, aprender a cada dia uma nova oportunidade. E a Palavra de Deus é um instrumento que o Espírito Santo tem para mudar a nossa vida. Portanto, quanto mais você puder se expor à Palavra, aos raios saradores do amor de Deus. Em Colossenses, capítulo 3, desabite em vós abundantemente a Palavra de Deus. Queridos preciosos irmãos, ata ela aos teus olhos. Não te aparte dos teus olhos, nem dos teus ouvidos, nem da sua boca, nem do seu coração. Se envolve em boas obras, em amar, perdoar, tá bom? Se envolve em ajudar, em orar nas madrugadas, jejuar e melhorar. Porque todos nós podemos melhorar todos os dias, né, irmãos? A gente está num processo, né? E somos ainda bem perfeitos, mas é que ele começou em nós a obra, é fiel para ir completando. E a Palavra de Deus, ela vai penetrando, né, dividindo a alma e o Espírito da carne. E assim, eu e você, vamos sendo cada vez menos carnais e cada vez mais espirituais. Olha, isso é um processo para a vida toda, né? A gente não sabe o quanto, a gente não sabe. E o ponto cego, né, é aquilo que a gente está errando, né? Naquilo que a gente está errando, só se alguém, por compaixão, orar por nós. E só se alguém, por compaixão, nos aconselhar com amor, né? Porque aquilo que nós não vemos, geralmente acontece assim. A gente passa a vida inteira sem ver, não é verdade? A gente consegue ver o rosto de todo mundo, menos o da gente, né? Então, por exemplo, eu consigo, muitas vezes, ver no meu irmão aquilo que ele precisa melhorar ou que está falhando. É fácil. Agora, eu ver em mim mesmo, né, é bem mais difícil. Porque a soberba da nossa carne, ela faz com que a gente pense que está certo, né? E eu te digo, irmão, pensar que está sempre certo já mostra que estamos errados. Ninguém está sempre certo no seu Espírito de Deus, né, irmãos? A gente, muitas vezes, está errado. E sempre numa batalha, pelo menos 50% é culpa nossa, né? Se eu discuto com o irmão, pelo menos 50% eu posso aprender, né? Que eu posso melhorar, porque a gente também erra. Não é só os outros que erram. Essa ideia de que estamos sempre certos e que somos anjos é uma ideia muito louca, sabe? Quando a gente pensa que está forte, é aí que a gente está fraco, entendeu? Porque a gente não pode acertar, se não gradativamente. Deus tem feito obras na sua vida, na minha, né? E a gente está acertando cada vez mais. A gente vai aprendendo. Mas temos muito mais que aprender, irmãos. Olha, queridos irmãos, tenha paciência com o teu irmão. O teu irmão vai ter paciência com você. E juntos vamos até o céu, amém? Porque a imperfeição, ela não deve ser suportada como algo normal, né? Não quer dizer que você tem que concordar com o erro do seu irmão, nem com o pecado do seu irmão, de maneira alguma. Mas amar a alma dele mesmo assim, entendeu? No que a gente puder ajudar, a gente ajuda. Mas naquilo que a gente não pode ajudar, a gente ora e sofre. Sabe, irmãos, uma das partes do evangelho é sofrer, né? O amor é sofredor, né? Pensa como o Espírito Santo sofre em nós, né, irmãos? Suportando as nossas fraquezas. A Bíblia diz que todos nós temos que carregar o fardo de sermos muito imperfeitos ainda, né? Então, a gente não sabe o quanto a gente faz os outros sofrerem. A gente não sabe. A gente não sabe o quanto a gente já falhou com as pessoas. A gente nem imagina, né? A gente sempre pensa que falharam com a gente, né? É o ego, é a carne. A Bíblia diz, olha, não deixa o sol se pôr com você ainda falando disso. A gente devia zerar, sabe? A Bíblia diz, não deixa o sol se pôr com você ainda com essa pendência, né? Ou seja, terminando o dia, a gente devia fazer uma reciclagem, né? O que vai pro lixo, o que vai pro cofre, né? A gente devia, assim, esquecer das coisas que ficam pra trás e avançar e procurar lembrar das pessoas pelo bem que elas fizeram. Ou procuraram fazer, entendeu? A Bíblia diz no Pai Nosso, perdoa-nos assim como nós perdoamos, né? Quando não perdoamos, nós damos vantagem pro inimigo, segundo a Coríntios 2, 10. Então, a gente devia decidir assim, olha, não vou lembrar de nada que me fizeram de mal, nem vou comentar no sentido de desprezar ninguém. Porque eu também falho. Se alguém falou mal de mim, eu já falei mal de alguém. Se alguém já fofocou de mim, eu já fofoquei de alguém. Lá a Iglesia diz assim, quando alguém falar mal de você, não fique chateado. Porque você também já falou mal de alguém. Não é verdade, irmãos? Então, zerar a quilometragem é o seguinte. Deixa o lixo pra lá. Deixa o passado no passado. E vai pra frente, porque o teu futuro é de glória em glória. Deus tem coisas boas. Sabe esse anzol que nos prende ao passado? Essas coisas que deram errado? Aprenda, cresça e faça diferente. Pronto. Entendeu? Sem complicação, a vida é bela, irmãos. Olha, nos perdoar, nos amar, procurar não se lembrar de quem falhou com você. Isso não é bom. Irmãos, nem bíblico. A Bíblia não ordena nós ficarmos remoendo o passado, a amargura, a raiz de amargura. Isso aí é Hebreus 12, 14, 15 e gera câncer. Então, a gente não deve ficar pensando no passado, senão coisas que nos trazem esperança. Sabe que Jeremias tinha sido um profeta fiel e o povo não obedeceu, foi pro cativeiro. Ele escreve o livro de Lamentações e disseram, eu quero trazer a memória o que me dá esperança. Sabe, focar a nossa mente? Coisas boas, irmãos. Esse mundo está horrível. A guerra da Rússia com a Ucrânia, muita gente morrendo. Agora, a Rússia está sendo ameaçada pela OTAN. E se a OTAN for contra a Rússia, os Estados Unidos também vão. Então, seria a terceira guerra mundial. Eminente. A terceira guerra mundial está eminente. Devemos nos orar, jejuar, nos humilhar. É tempo da igreja estar em oração e jejum. E, nisso, a China declarou que quer atacar Taiwan, porque Taiwan é muito rico e é independente da China. E a China quer muito Taiwan por causa da riqueza que está lá. Assim como a Rússia atacou, com certeza, a Ucrânia por questões financeiras. O amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. Então, você veja que o mundo está passando muitos perigos. É tempo de sermos espirituais. Não carnais, mimizentos, viridentos, coitadismo. Sabe, não é tempo de nós andarmos assim. Mas sim, orarmos, jejuarmos, perdoarmos, amarmos, ajudarmos as pessoas que estão sofrendo. Entende? É tempo de nós procurar crescer no Espírito. Claro que somos muito precários ainda. Com certeza, eu e você somos muito carnais muitas vezes. Muitas vezes. Mas dá para melhorar. Hoje é uma nova oportunidade. Amém? Portanto, queridos, rompa com o passado. Sabe? Se perdoe e perdoe as pessoas. E também aprenda. Aquilo que você pode melhorar, você melhora. Aquilo que você não pode melhorar, você vai se humilhando e Deus melhora. Vai mudando, entendeu? Porque o que você pode melhorar é porque a unção já gerou. E o que você não pode melhorar, você vai se humilhando e orar sangue e Deus vai mudando. Sabe, amados? Ninguém é salvo pelo desempenho, né? Nem eu, nem você. Muitas vezes nós sabemos que somos salvos pela graça, né? Através da fé. Não é o desempenho. Não foi o desempenho de Noé que o salvou, nem o desempenho de Abraão. Não foi o desempenho de Paulo, nem o de Davi. Se fosse pelo desempenho, eles não seriam salvos. Isso não é desculpa para pecarmos, entende? Mas a gente não é salvo pelo desempenho. Ora, se nós não somos salvos pelo desempenho, por que o nosso irmão tem que ser perfeito? Vamos ajudá-lo. Vamos ter paciência com ele. Porque nem eu, nem você somos perfeitos. Essa exigência de que o nosso irmão seja perfeito para ser aceito, ela não é bíblica. Não. Essa exigência de que o irmão seja perfeito, não. Mas que ele seja sincero, né? Que ele seja sincero, mas perfeito não. Então, se nós quisermos amigos perfeitos, vamos ficar sozinhos. Não é verdade, irmãos? Então, há uma história de que um homem foi perdoado de uma dívida que ele não podia pagar. Aí ele encontrou um dos seus conservos que devia bem menos. Ah, um denário, um dia de trabalho, né? Vamos dizer que seja cem reais, cem reais. E ficou cobrando ele. Paga agora. Aí aquele que havia perdoado falou, puxa, eu te perdoei de uma dívida impagável. E você quer sufocar o seu irmão. Pague-me agora, pague-me agora, pague-me agora. Sabe, esse pague-me agora, pague-me agora, me dá a impressão, assim, que eu dizendo para vocês, seja perfeito, seja perfeito, seja agora. Seja perfeito agora, seja anjo agora. Faça tudo certinho agora. Se você errar e falhar, eu vou comentar. Se você errar e falhar, eu vou jogar na internet. Sabe, essa ideia de que se você falhar, eu não vou mais ser teu amigo e não vou mais te aceitar. Se nós usarmos essa medida sem misericórdia, Deus também vai usar a medida dele sem misericórdia conosco. Essa ideia de que as pessoas têm que ser perfeita para merecer a nossa amizade, ou que a pessoa tem que nunca errar para ser perfeita, não, irmãos. Não existe isto. Não existe perfeição sem pecado. Existe arrependimento, sinceridade e mudança. Agora, se eu olhar para mim mesmo, ou você olhar para você mesmo, você nunca errou, nunca falhou. Então, você pode exigir perfeição das pessoas à sua volta. Essa exigência de perfeição, pague-me agora, pague-me agora, pague-me agora, me pague agora, me pague agora, ela não é de Deus, porque Deus nos dá tempo e Ele nos ajuda. Através da oração, do jejum dos irmãos, da paciência dos irmãos. Os irmãos espirituais têm paciência com você, entendeu? Eles ajudam a gerar você. As falhas deles, você ajuda. As tuas falhas, os irmãos ajudam. É para isso que existe igreja. Igreja não é para os santarrões que são perfeitos. É, não. A igreja é um hospital da alma, para nós nos ajudarmos. A igreja é para nós nos ajudarmos. Claro que às vezes a gente não aceita ajuda, né? Me lembro, acho que uns três meses atrás, alguns amigos muito queridos, muito preciosos, né? De Deus, pessoas de Deus. Falaram para mim coisas que eu precisava melhorar, né? Háias que eu precisava melhorar. E na hora eu fiquei muito chateado, triste, muito contrariado, né? Fiquei triste por uns dias, aí Deus falou para mim assim, não fique assim. Não fique assim, eles estão certos. Eles só estão querendo te ajudar. Aí eu me arrependi, entendeu? Porque é difícil a gente ser confrontado e ver que a gente está errado. É difícil. Mas, na verdade, o que nós vemos é que estamos aprendendo, irmãos. Todos nós estamos aprendendo. E vamos focar em como podemos ajudar, não como podemos julgar, criticar. Sabe, eu não tenho uma lista negra de pessoas que eu quero que caiam ou sejam destruídas, não é? Eu não tenho uma lista negra tipo assim, eu vou usar isso contra você. Não. Eu não quero, senão, que as pessoas sejam cheias de Espírito Santo, sejam abençoadas e sejam felizes, porque eu estou feliz, sabe? Eu estou em paz. Então, que Deus abençoe, meus irmãos, as pessoas que passaram pela sua vida. Que Deus abençoe. Que aquelas que falharam com você, perdoe, irmão. Você é cristão. Perdoe, abençoe. Fale bem delas, ore por elas, trate bem elas. Porque você também vai precisar do perdão de Deus, né? Porque você também precisa da misericórdia de Deus. Todos nós falhamos, né, irmãos? Falhamos todos os dias. E Deus tem tido paciência conosco, amém? Vamos estender essa misericórdia às pessoas, a compaixão e as falhas do seu irmão é problema dele e de Deus. Se você puder ajudar, ajuda. Mas julgar não adianta. Criticar não muda ninguém. Julgar não muda ninguém. Fofocar não muda ninguém. Não é verdade, irmãos. O que ajuda é você orar e jejuar. Diz que Jesus, movido de íntima compaixão, tocou o leproso. Ele foi curado. Mas se Jesus fofocasse, criticasse, julgasse, não ia. Deus não se move quando você está na carne, quando eu estou na carne. Deus se move quando você se compadece, ora, ajuda, perdoa. É pra isso que existe a igreja, pra nós nos ajudarmos, entendeu? Pra nós nos perdoarmos. Igreja não é um clube de pessoas perfeitas, maravilhosas, angelicais. Igreja é um hospital da alma, onde nós estamos crescendo juntos, aprendendo juntos. Que Deus te abençoe, queridos. Tenha uma ótima final de tarde de sexta-feira. É, Jesus te ama muito. Diga, Jesus, obrigado, porque o Senhor tem paciência comigo. Deus te abençoe, né, Jesus?